Olá pessoal, uma semana maravilhosa para você. Muito obrigado pela audiência. Olha, eu estranhei hoje pela madrugada, verificando as minhas mensagens, eu recebi uma quantidade enorme de pessoas que seguem o nosso trabalho, e a gente fica muito feliz por isso, mas que estavam criticando o portal Metrópolis, que vocês observam o seguinte, nós publicamos hoje em dia, acho que a meia-meio até, se não me engano, segundo a minha produtora aqui, 50% das nossas postagens é baseadas no jornalismo do Metrópolis, que é um portal que aumentou de uma forma assustadora, um jornalismo que tem conteúdo. E o outro é o G1 da Globo, nós publicamos, fazemos questão, é claro, isso aí é ético, e é necessário, e até é questão de obrigação, você colocar a fonte. E vocês que nos acompanham também nas redes sociais, que a gente transformou em rádio, no próprio canal aqui em Estação Imprensa. E aqui, eu estranhei por isso, eu li cada e-mail, claro que alguns xingando, falando palavrões e tal, mas enfim, pedindo inclusive para que nós, do canal Estação Imprensa, a gente excluísse, colocar na nossa pauta, na nossa voz, que eu apareço mais pela voz, eu não apareço tanto na imagem, até pelo fato de ser rádio. Mas eu achei importante falar para você o seguinte, eu há 40 anos milito no rádio, então muita gente me conhece através da voz. Está me conhecendo agora de uns dois anos para cá, porque a gente cresceu muito nas redes sociais. Provavelmente, e é certeza, que essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, são oriundas do rádio, e eu agradeço. E os jovens também me acompanham bastante. Eles estão pedindo uma parcela das pessoas, parcela, estou falando, é considerável, por isso que eu quero fazer uma declaração aqui também. A gente procura muito pensar dez vezes antes de publicar qualquer assunto relacionado a qualquer assunto, principalmente quando mexe com a estrutura emocional e privada de pessoas famosas, artistas, celebridades. Então a gente sempre tem por base exatamente isso. O G1 e o Metrópolis. Infelizmente aconteceu agora de um vazamento, é isso que eu quero dizer, sobre a vida privada, pessoal da atriz Clara Castanho. E claro, viralizou. A princípio, nós colocamos aqui na nossa equipe, evitar esse tipo de assunto, deixar rolar, cada um é individual e tal. E nós temos uma equipe pequena. Nós sobrevivemos justamente de vocês, que nos acompanham há tanto tempo no rádio. Então aqui, mesmo que nós somos elogiados, nós somos pequenos diante desses portais, que tem departamentos, inclusive jurídico. E eu não irei fazer isso. Desculpem, você que escreveu para a gente, você que mandou, inclusive, mensagens através do nosso WhatsApp, que é público, para que a gente não deixasse de publicar matérias do portal Metrópolis. Nós não iremos fazer isso pelo simples fato de que todos nós erramos. Eu errei, eu erro e vou errar. O importante é você ter consciência disso e consertar. Diariamente, aqui eu chamo a atenção da nossa equipe. E também, eu dou liberdade para que eles chamem a atenção minha. Quando eu tenho dificuldade em determinado assunto, eu converso com a minha equipe. A também Cristina de Barros, que eu acompanho há muitos anos, e sabe que eu tenho uma forma de chato. E por que a forma de chato? Porque eu gosto de ser certinho. Então, aqui, ao invés de deixar de seguir, de publicar matérias do Metrópolis, muito pelo contrário, nós vamos dar até credibilidade maior do que já faríamos. O pessoal do Metrópolis sabe que a gente acompanha eles a começar pelo link. Se não sabe agora, fica sabendo agora. Então, eu quero mandar um grande abraço aqui ao colunista Léo Dias, que eu achei uma postura legal dele, de pedir desculpas aqui à atriz, de vazamento de notícia, da vida privada, e principalmente à diretora de redação, uma jovem profissional, que não está no cargo à toa, porque é profissional mesmo, a Lilian Tarran. Eu achei muito bacana. Então, eu achei interessante comentar isso, porque não foi um caso isolado meu. Acredito que outros colegas jornalistas também, eu deve ter recebido esse tipo de pressão até. E uma coisa que eu não aceito é a pressão. Então, eu quero mandar um grande abraço à diretora de redação do Metrópolis, a Lilian Tarran, que ela diz o seguinte, baseado no que está aqui, do Poder 360, que é um portal também muito importante. Metrópolis pede desculpas à atriz Clara Castanho. Usuários pediram a saída do articulista Léo Dias e falavam em deixar de seguir os perfis do site. Às 23h54, a diretora de redação, Lilian Tarran, publicou em seu perfil no Twitter que o poste havia sido retirado do ar em relação à atriz Clara Castanho. No texto, com o título O Metrópolis errou a permitir publicação envolvendo Clara Castanho. Eu estou aqui hoje, nesta segunda-feira, exatamente dando até uma satisfação através disso. Olha, a coluna com o título Estupro, Gravidez Indesejada e Adoção à Verdade sobre Clara Castanho foi publicada no sábado, dia 25 agora, às 20h56 e provocou forte reação nas redes sociais. Usuários pediram a saída do articulista, que no caso é o Léo Dias, e falavam em deixar de seguir os perfis do site. Às 23h54, a diretora de redação, Lilian Tarran, publicou em seu perfil no Twitter que o poste havia sido retirado do ar. No texto, com o título Metrópolis errou a permitir publicação envolvendo Clara Castanho. A ela, nosso pedido de perdão. O site escreveu que não existe justificativa para expor detalhes de uma história, entre aspas, em que os únicos interessados são a vítima e parentes, fecha aspas, e que, abre aspas, não deveria ter permitido que Léo Dias publicasse tais detalhes. Mais cedo, também neste domingo, Léo Dias disse que errou e pediu perdão para a atriz. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós, do canal Estação Imprensa, redirigirinho do rádio, nós, na verdade, queremos somar. Então, nós temos responsabilidade, tanto é verdade que as pessoas que trabalham comigo até acham que eu exagero no excesso de zelo. E talvez eu faça isso. Talvez eu tenha excessos. E, até por essa razão, era muito fácil eu chegar aqui para ganhar mais adeptos, até mais seguidores, e falar o seguinte, olha, a partir de hoje, que nós somos um grão de areia, todos nós somos um grão de areia, somos pequenos, estamos aqui apenas de passagem. Hoje, a segunda-feira, eu estou na madrugada gravando essa minha mensagem através do canal Estação Imprensa e primeiro agradecer a Deus pela vida, pela vida, nós temos que fazer isso. Não importa se você é rico, se você é bilionário, a sua posição pessoal, profissional, nós temos que ser bastante humilde e simples para pedir desculpas, outros pedirem perdão. O Léo Dias, eu não conheço pessoalmente, a Lília Tarran também, mas, a partir de hoje, na minha opinião, eu dou mais credibilidade a eles. Eu repito, quem é o ligeirinho do rádio? De repente, eu sou um grão de areia mesmo. Há 40 anos eu estou no rádio, muitos artistas famosos me conhecem, alguns pessoalmente, outros apenas pela voz, e hoje pela minha imagem também. Então, eu não vou fugir da minha essência. A partir do momento que as pessoas pedem desculpas, né, sobre um erro, não é, é questão de você aceitar ou não. No meu caso, por exemplo, eu estou respondendo a várias mensagens que eu recebi, que não é comum esse tipo de pedido, para que a gente deixe de publicar assuntos relacionados. Na verdade, a gente compartilha as notícias e o nosso jornalismo talvez cresça por isso, porque a gente comenta. Sempre foi assim. Eu sou do tempo que não existia, a gente não tinha nem noção que existiria esse maravilhoso tempo de hoje no avanço da internet, da tecnologia. Eu sou do tempo que não existia isso. E eu sempre digo, tudo que existe, principalmente nas redes sociais, eu vejo críticas. Claro que é. É sem noção que as pessoas dizem, ah, a internet não presta. bom, então você está fazendo um mau uso dela. Eu sou do rádio, do rádio AM, do rádio Modo, que o som era ruim, que não sei o que tal. E eu transformei hoje, olha, o canal Estação Imprensa em rádio, rádio Estação Imprensa. Então, o portal Metrópolis, muito pelo contrário, vai continuar fazendo parte da nossa essência, dos nossos comentários. Hoje, eu deixei o rádio, mas eu tenho comentários no rádio ainda. Então, um abraço à Lília Tarram e ao Léo Dias, que, repito, não os conheço pessoalmente, mas eu considero nossos companheiros de profissão, como jornalista, mas também mostrando a credibilidade, vindo à frente, escrevendo ou não, falando, como eu faço? Todos nós erramos, todos nós somos passíveis de erros. É claro que mexer com a vida pessoal, principalmente quando é a mulher na sua essência, as pessoas criticam mesmo, mas quando a poeira baixar um pouco, a gente tem que ter aquela sensação de que todos nós erramos, desculpas e não vai acontecer mais. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, inclusive você que entrou em contato com a gente, é sinal que você acredita no nosso trabalho. Então, eu peço desculpas também para não seguir esse conselho ou essa dica de vocês de deixar de fazer o uso do conteúdo do Portal Metrópolis. Vamos continuar usando e vamos também compartilhando esse tipo de notícia, a gente escolhe também as notícias, né? E também a questão do Portal G1. é bom repetir o seguinte na finalização, quando houve esse vazamento de notícias sobre a Clara Castanho, macaco velho, eu não publiquei nada, vocês sabem disso, então eu não publiquei, eu publico muitas matérias, muitas mesmo, do Metrópolis, até mais do que a G1. Da Clara Castanho, eu não publiquei. Por que será? Eu tive alguma sensação que isso aí ia dar problema e deu problema. Eu publiquei, na verdade, um desabafo, uma crítica da atriz que não poderia vazar, agora também o hospital, isso aí vai dar pano para a manga nesta semana que começa hoje, que inicia. Eu estou falando para você na madrugada de segunda-feira, eu tenho um compromisso agora, inclusive, de um convite de uma televisão que quer falar comigo, quer falar por ligeirinho do rádio. Como todos os convites, a gente vai, mas eu não sou a minha praia na televisão. Um grande abraço, gente, amiga, muito obrigado, na sua hashtag, coloque aí, por gentileza, hashtag, estação imprensa, hashtag, ligeirinho do rádio. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí